Ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo na arena de desenvolvimento sustentável. Mas é fundamental que depois que saiba, a gente comece a tomar as ações. Os responsáveis por tudo, por bem e por mal, são as empresas. Mas já que a gente está falando de capitalismo consciente, a riqueza das nações não tem nada a ver com a riqueza intrínseca do país. Agricultura, artes, cultura, empresas, mas sim diretamente ligado ao grau de liberdade que um país tinha. É a liberdade do indivíduo que sente que há uma oportunidade para curar uma dor de muitos. Porque a gente tem que voltar a lembrar que os negócios nascem assim. Nós tínhamos um bilhão de pessoas, nós éramos 900 milhões de miseráveis. Hoje, infelizmente, nós ainda somos 900 milhões de miseráveis, mas nós somos 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Nós éramos 90% analfabetos. Hoje nós somos 12% analfabetos. O problema do planeta é a falta de consciência. É a falta de consciência que faz com que as empresas, por ganância, por conquistas imensuráveis, incomedidas, simplesmente destruam o que a gente tem, consumam mais do que a gente pode. Então, o capitalismo consciente trabalha com quatro pilares fundamentais. Mas os dois pilares principais, chamado propósito e liderança consciente, moldam o líder consciente. As pessoas são absolutamente reflexo dos seus líderes. As empresas têm que se perguntar por que existem. E aí elas alinharem os seus stakeholders, começando pelos seus colaboradores, que são os defensores, são os fãs internos, para dizer, eu entendo por que a minha empresa existe. Se eu estiver focado no propósito, eu não vou buscar gerar só lucro para o acionista. Eu vou procurar gerar riqueza para todos os stakeholders, no qual o acionista vai pegar o pedaço dele chamado lucro. Uma relação com todos os stakeholders e a construção de cultura e valores moldam a empresa consciente. E aí se isso funciona, gente, todo o resto funciona, a comunidade funciona e a importância com o planeta também funciona. O verdadeiro sucesso é como você impacta a vida das pessoas. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto